Música Música Carruagem vai seguir viagem No trem da alegria Pedi passagem A diversão nova que eu preciso No meu paraíso Esse paisagem A luz leva pro mundo De magia Onde a fantasia vai andar Na canção Quando o brilho do amor chegar Eu quero maravilha A melhor é ser criança Pedi empresas Do que o brilho do amor chegar ette Oh Sabe eru apple Oh Você corte o que o b Wert Foi em um bates Sonho encantado konnte espaνη ser Pedi Dona e dòngi Do que o brilho do amor chegar Oh Sabe eruption É Oh Você corte o que o bismatic Sonho encantado Quando estepa desic Um, 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 um